São três meses de férias que passam depressa Curtirei a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa Mas tem que rolar novidades Como por exemplo Tirar o espaço, lutar com a múmia Ou escalar a torre e péu inteira Descobrir uma coisa maluca demais Ou lavar o macaco na banheira Surpar o maremoto, criar mini robôs Ou colocar o monstro no jeslam Achar mais um dodô Pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo Temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Finiás e Ferb Tudo pode acontecer Fique ligado, pois com Finiás e Ferb Tudo pode acontecer Mãe, Finiás e Ferb Estão fazendo a abertura da série Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau